É, galera, ó que nós vamos trocar aqui hoje aqui, ó. Vamos colocar a purinha de dois canais, meu jovem, né? Será que vai ficar bom ou não, pô? Aí fica chique, né? Essa purinha, ela vai aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Colocar a purinha de dois canais, ó. Duas correias, meu jovem, é. Duas correias, vai ficar chique, hein? Vamos desmontar aqui tudo, ó. Ó o Sansão, o Sansão tá assim, ó. O Sansão tá assim, ó. Tomei empurradinha por causa que tá aqui muito tempo aqui já, né? Mas... Chique, ó. Devagarinho vai ficando bom, viu? Devagarinho vai ficando bom, meu jovem. É isso aí, novamente aqui. E pensa no BO pra trocar isso aí, viu? Pensa no BO aqui, é, cara. Tá BOzão aqui, né, viu? Pra trocar isso aí é BO, viu? Vamos arrancar essa frente aqui, ó. Arrancar essa frente aqui. Positivo. Arrancar essa frente aqui e agora... Vamos trocar, galera. É o... Nós estamos instalando o hidráulico novamente, né? O hidráulico que a gente instalou novamente, deu um probleminha no hidráulico. E vamos instalar aqui de novo. Bola que bom, completar esse hidráulico aqui que... Tá uma novela o hidráulico, viu, galera? Tá uma novela, não tem fim mais de terminar. Tá bom que tá no funiliro aqui e abriu o espaço, né? Sem essa lata aqui, né? Sem essa lata aqui é facinho instalar o hidráulico, né? Facinho. O hidráulico, ó, ó. Ó o hidráulico ali. Aí, ó. Sem essa lata aqui, né? Tudo mais fácil, né? Abriu tudo, né? Abriu tudo, fica mais fácil, né? Arrancou essa lata aqui de cima, essa lata aqui, ó. Né? Essa lata aqui que vai vir atrapalhar. Sansão, Sansão, tá assim, ó. Tá por um pouco pra cair na pista novamente, hein? Já, já vamos cair na pista de novo, hein, galera? É logo, logo, meu jovem. É logo, logo, hein? É isso aí, ó. Arrancamos a frentinha aí, ó. E bora que bora agora arrancar a Eves e dar procedimento que não trabalha, meu jovem. É um procedimento, hein? É o Isaia novamente, meu jovem, é... Pegou pra louco de novo. Pegou pra louco de novo, ó. Nós brinca, nós brinca, mas nós siamo. Fala a verdade, Zé. A galera comenta do cê no vídeo, hein, cara? A galera gosta do cê no vídeo, hein? Cê é bom mesmo, hein? Cê não tem perguiça não, hein? E agora, vai dar quanto ou não vai? Tem que puxar. Tem que alguém juntar a puxar. Porque ninguém precisa. Não puxa sozinho, não? Eita! Mas que foi, foi, né? Que foi, foi, ó. Tem até catraca. Não vai lá, não, tá? Eu tenho mais pra fazer essa rosto aqui, ó. Filhamos que essa chave é 46? 46. Tá aí? Tá. Bora. Bora. Cair em você aí, ó. Saiu. Vai cair. Pega ela aí. A gente começa a fazer um serviço, aparece outro, né? É assim que é bom. Precisar de... Agora vai ter que arrancar essa tampa aí. Tô precisando dinheiro mesmo, tem que te pagar mesmo, então não te foda. Não vai ser a semana. Viu, é... Não dá nada. Depois que tá montado tudo, vai rápido. É, depois que montar tudo de novo não compensa, mas tirar esse vazamento aí, né, aí dá muito trabalho. Aproveitar que tá tudo fora desmontado, tá fácil, né, cara? Olha, tá tudo aberto já, assim já fica fácil. A frente aqui, ó. Tiramos ela só pra trocar a polinha, vimos o vazamento. Agora a gente vai trocar a junta, trocar a retentor. Chaveta ruim. Chaveta tá ruim também, entendeu? A chavetinha ali tá ruim. E agora vamos aqui trocar essa junta e também dar um grau e também. Uma coisa puxa a outra, né? A gente achou que era só pra trocar isso aí. Já era, mas não era. Pareceu mais coisa. É bom que fica revisado já, né? Ó. Tirar a tampinha agora, meu joão. Oxe! Ó, hein, vazou tudo, ó, aí. Retentor tá bom, porra. Será que tá bom o retentor? Aí, ó. Retentor tá bom, ó. É, tinha um vazamentinho ali, né, mas é o caminhão parado dois meses e meio já. Retentor é só encurtar a molinha dele um pouquinho, né? A junta eu não estraguei, ó. Chique mesmo, é. A junta eu não estraguei, ó. Tá vendo aí? E a travinha aqui, ó. Deixa eu ver a trava aí, gente. Ela é debaixo da coisa lá, ó. É. Tem que tirar essa roela de encosto. É. Depois tem que puxar essa engrenagem daí. Ah. Ela é debaixo da engrenagem. Sacador dessa desgana pra lancar. Tá paga. Tá dentro do saco. Filé, hein? Chique, né? Ó. Só ouro. Filé, ó. Acho que eu consigo tirar esse caldo aqui com a lima, viu? A polia batendo. Quando dá com o acelerador, repicando o acelerador à toa, sem precisão, aí a polia começou a inchar, ó. Tá vendo aí, ó? Ela tá muito baixa? Não. Vai dar pra montar. Eu vou arrumar. Mas vai dar pra aproveitar essa chaveta ou não? Dá. Voltou lá a guardela? Voltou. Dá a lima nova, hein? Isso aí é o cara, hein? Não é nada. Não precisa é a buceta da vida. Não vale porra nenhuma. A minha ou agora, né? Minha ou. Pronto. Chique, ó. Bom. Pronto. Chique, show. Saiu o retentor. Saiu. Vamos comprar um novo, ó. Tamo. Vai lá. Vai lá, não vou, não. Eu vou de moto. É, meu jovem, escureceu e paramos por aqui hoje, viu? Parou por aqui hoje, meu jovem. É... O mecânico tá meio fraquinho, não quer trabalhar de noite, não, viu? Não quer trabalhar de noite, não, cara. Escureceu, já que é embora. Agora que deu, viu? Cadê o Isaías que trabalhava de noite? Ahn? Tá meio osso, hein? Mas paciência, velho. Já já tá na pista de novo, hein? Já já o Sansão tá na pista, hein? Logo, logo, meu jovem. Logo, logo. É isso aí. Saúdo. Vamos que vamos, hein? Deus o comando, hein? Vagadinho, mas pelo pronto. Paciência, né, velho. Amanhã tem uma nova etapa, hein? Uma nova etapa, amanhã. Beleza? Já já tem o próximo...